E aí rapaziada, tudo certinho, tranquilidade? Eu aqui de novo no trânsito de Floripa Tá difícil pra caralho gravar vídeo Hoje vai ser um blá 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 Sem nada pra falar E eu vou dizer que tá foda Faltando tempo, mas eu espero que agora, nesses próximos meses Meus horários aí se ajustem novamente E eu tenha mais tempo tanto de fazer vídeo como de gravar vídeo Porque tá bem complicado Complicado de marcha O Experimenta tá aí toda quinta-feira Pelo menos um eu tô conseguindo manter Mas tem vídeos aí armazenados para serem editados e postados no canal Mas falta um pouco de tempo Aos poucos vai indo Pra melhorar eu perdi Vinte e poucos gigas de gravação Que deu pau no cartão de memória da máquina E foi-se embora Vários vídeos que tinham pra ser colocados Inclusive fotos que eu ia fazer Uma... Um vídeo Pra divulgar a loja floripanamoto.com.br Que inclusive já tá no ar há um mês Mas vou dizer que eu não tive tempo pra divulgar a parada ainda Quer dizer, pra fazer uma divulgação decente Pelo menos um vídeo decente Botei ela lá no ar com três modelos de camisetas Então já fica a dica Dá uma conferida lá Floripanamoto.com.br E vê lá os três modelinhos de camisetas legais lá que eu fiz Então a venda Precinho justo O intuito não é ficar rico com a parada O intuito é fazer camisetas diferentes Modelos diferentes Umas estampas Por que não inovadoras? A gente tá muito Habituado a modelos comuns de camisetas Sempre as mesmas coisas Então eu só faço algumas coisinhas diferentes Umas estampas diferentes Mercado das duas rodas não tem tanta variedade assim Pelo menos não acho fácil Camisetas deste estilo Que eu pretendo fazer Então Vamos ver o que vai dar essa brincadeira Ah lá, já ajuda a divulgar o canal Já ajuda a divulgar o youtube.com.br Floripanamoto E aos poucos os outros vídeos vão pro ar Vamos ver se essa semana Essa não vai dar Essa semana não vai dar Mas semana que vem eu consigo fazer Videozinho pra divulgar E um vídeozinho legal aí Pra divulgar Floripanamoto.com.br Lojinha virtual aí pra vender Alguns Itens Com a logo Floripanamoto Algumas ideias que eu tô na cabeça Vamos ver se dá certo Enquanto isso a gente vai aqui no trânsito Costurando Essa turminha Tô a 60 Parece que os caras tão parados Parece que eu tô voando E eu tô a 60 É muito devagar Tá louco É muito devagar esse trânsito É muito parado É muito truncado Hoje o videozinho sem nexo Sem pé nem cabeça Só pra passar o tempo Mesmo Olha os homens Vai estourando a bagaça toda As vezes eu tô passando no corredor assim Sem olhar pro velocímetro Aí eu chego no semóforo ali Tô aquela freadinha Achando que eu tô acima de 80 Porque os caras tão muito devagar Aí eu olho no velocímetro Eu tô a 60 Parece que eu tô voando no corredor Aí os caras são muito lentos Tá louco Vem, vem Ele vem Ele dá sinal e vem Não interessa quem tá vindo Ele dá sinal e vem É assim que funciona O pisca é o direito de eu trocar de faixa sem olhar É assim que funciona no trânsito Por isso que eu não dou pisca Pelo menos eu olho Não é que o óleo vai vir Ele vai vir Ele vai vir Vai vir É grande mas não é dois Vamos fazendo um barulho Vamos incomodando o corredor Vamos incomodando Cara, como tá parado esse bagulho Quer ver que se bateram lá em cima Na subida lá na SC E por aí para tudo aqui Vamos abrindo Olhos muito abertos Sempre atento Para nenhum FDP se jogar na minha frente Legal né Os caras reclamam do barulho Fica aí tio Fica aí Os caras reclamam do barulho Mas dá pra ver A galera abrindo Quando vai chegando Olha onde a moto vai chegando Como dizem Não é só barulho não É segurança também Não tem nada Absolutamente nada Por que que dá fila Nesta porra Por que que dá fila Nesta porra Faz isso aqui Faz esses nó cego aqui Só pode ser Que anda com o pé atolado No freio o tempo todo Por que que dá fila Nesta porra Andale, andale, andale Andale, muchachos Espera um freio Ofuscando A minha viseira Parece uma árvore de natal Essa porra Tudo piscando Vai tio, vai Vai Pra que que ele trocou de pista Se ele continuou na mesma velocidade Eu achei que o filha da puta Ia entrar aqui Não Ele trocou de pista E continuou na mesma velocidade Ah, vai tomar no cu Porra do caralho Isso aí, rapaziada É isso aí Até o próximo vídeo Quinta-feira Floripa na Mota Experimenta Um grande abraço Até mais Tchau Olha o outro Olha o outro Olha o outro Nossego aqui Olha o outro Olha o outro Alô 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 Obrigado.